Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai ter que trabalhar duro para ser capaz de chegar a um acordo com pessoas próximas a você sobre o seu planejamento. Apesar de uma tendência pensar muito, você vai manter uma perspectiva equilibrada ao sair para tomar ar fresco, literal e figurativamente. Humor, seja compreensivo. Nem todo mundo é capaz de entender tudo. Não peça o impossível e tudo vai correr bem. Amor, as coisas vão fluir com menos facilidade em seu relacionamento porque seus desejos são diferentes. Coloque suas ideias em ordem antes de falar sobre isso com o seu parceiro. Dinheiro, suas ações tendem a ser abruptas demais. Desse tempo para refletir e falar sobre as coisas antes de agir. Trabalho, você precisará fazer um esforço para manter a cabeça fria. Você está muito emotivo para julgar a situação com lucidez. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã. Tchau. Tchau.